Atenção E catacana A fila indiana Aborda A cabecita da reta De chegada E a ponte De Espanhola Ela faz força Com borna Uma última Correvia Andram pela Reina final Espanhola É a ponteira Vacaciones Segundo leve Para a bola Em terceiro Já buscando O segundo lugar Cruzaram os 300 metros Espanhola É a ponteira Vacaciones Recarrega pelo lado De fora Cruzaram os 250 Vinais Espanhola É a ponteira Um corpo inteiro Vacaciones Um chicote Na canhota E a segunda Espanhola Na ponte Ela vem na base Da Castanhola E vai para o disco Tira 3 e 4 corpos De vantagem Para Vacaciones Cruzam a faixa final Depois leve Para voar Flower Punk De acordo Como entraram Na primeira parte Da curva A segunda